Música Fala aí pessoal, aqui é o Fala Rodrigo e vamos para Palmeiras e Internacional É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos com o Palmeiras Que vem de derrota fora de casa, 3x0 para o Flamengo Verdão que é o terceiro colocado com 59 pontos Mesma pontuação de Grêmio e Botafogo Encaria no Internacional, que está na 12ª colocação com 43 pontos A equipe do Internacional que vem de empate em casa, 0x0 contra o Fluminense O Inter que sonha com uma vaga na próxima Libertadores Vai ter que buscar, tá bem longe ali do G6 E é isso aí pessoal, e o Palmeiras já saiu jogando Vamos lá, a bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar as emoções do Campeonato Brasileiro E é o Palmeiras avançando, bela bola com o Hendrik Girou, vai bater para o gol Carimba por ali a defesa E é esse canteio É o Palmeiras que vem para cima, joga em casa, encarando o Internacional Que pode ajudar o Grêmio O Grêmio que está ali na disputa pelo título Olha o cruzamento, vamos ver quem sobe Dentro da área, tira a zaga A bola sobra lá com o Gustavo Gomes O zagueirão domina, segura Toca aqui para Fabinho Tenta descer a equipe do Palmeiras Bela bola com o Mike E recebe aqui pela direita a Charlie por ali Veiga Na movimentação tem Hendrik pedindo, bela bola Hendrik tentou o giro, vai bater para o gol Espalmo, goleirão Grande defesa do Rocher É o Internacional se segurando Palmeiras em cima, Piqueires Ele domina, segura Achou o passe na meia, chegou no Hendrik Gol No Palmeiras Para fazer o primeiro é dele O garoto que vem chamando a responsabilidade Para colocar o Verdão na frente Ele já teve uma grande chance, quase fez E agora crava de primeira no cantinho do goleiro É o Palmeiras saindo na frente E é isso pessoal E agora aqui no canal O Dream 18 você tem Palmeiras 1 Internacional 0 É, vai ter que correr atrás do prejuízo A equipe Do Internacional E o Palmeiras quer mais Breno Lopes Para Hendrik Ele dominou Tentou limpar Pediu falta Segue o jogo Olha o Palmeiras Para fora N teve a falta Poderia ter parado o lance Não Continuou Quase faz o segundo Para o Palmeiras Pessoal Hoje teremos 3 jogos Do Campeonato Brasileiro Além de Palmeiras Internacional Também teremos Coritiba e Cruzeiro Flamengo E Fluminense E amanhã 7 jogos Domingão Movimentado Várias partidas Para você curtir e acompanhar Fiqueires para Gustavo Gomes Faz o lançamento Aqui na direita Luiz Guilherme O garoto domina Já manda para Mike Vamos ver se chega E chegou Mike dominou Segurou Devolveu na meia Luiz Guilherme Está com ela Bela bola para Veiga Levou na linha De fundo Olha o Palmeiras Tentou um passe Corta a zaga Tira do jeito que dá Faminho Para Mike Tem Veiga pedindo Ele já domina Girando Achou para ali o Hendrik Que vai tentar a finalização Pediu Um pênalti Arbitrage Mano Segundo lance É aquele toquinho Que dentro da área É pouco pênalti Se fosse ali fora da área Então e do mercado Dois gigantes Da zaga do Internacional Cortou Sobrou Vem ali o Arangues Em arbitragem A ponta final De primeiro tempo Por enquanto Palmeiras 1 Internacional 0 E é isso aí pessoal E o Internacional Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início De segundo tempo É o Colorado Que vem para cima Vem em busca dos 3 pontos A abertura para Arangues Aqui na frente Chega a fim O Piqueires Ele toca para Rafael Veiga Tem desse nome O Palmeiras Zé Rafael Adiantou aqui para Breno Lopes Ele segura Protege Tenta escapar aqui Pela esquerda Botou na frente O passe Veio para Zé Rafael Acelerou Devolveu Breno Lopes Está com ela Tentou o cruzamento A bola chega no Vitão Aí o passe lá na frente Murilo Segurou Protegeu Tocou para Veiga Chega a fim Ali a marcação O bate Rebate a bola Sobra para Breno Lopes Tenta descer A equipe do Palmeiras Breno Lopes Segurou Abriu na esquerda Para Piqueires Jogada de linha de fundo A marcação Chegou fechando E é escanteio Para o Palmeiras Vai mandar Essa bola lá dentro Mandou na medida Subiu Roche Gol No Palmeiras Para fazer O segundo É de Luiz Guilherme Olha Olha a molecada Fazendo a diferença É o Palmeiras ampliando O resultado O goleirão saiu Ficou no meio do caminho O gol aberto É o Palmeiras ampliando A diferença E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rio 18 você tem Palmeiras 2 Internacional 0 É E o Internacional Vai ter que correr Atrás do prejuízo E vem avançando aqui Com o Murilo Pela direita Belo passe Para Hugo Malho Linha de fundo Cruzamento Veio Bola toca Lá em cima Na marcação Piqueires Tira do jeito Que dá É lateral Lateral aqui Pela direita Hugo Malho Para Maurício Dominou Tocou na meia Para Arangues Johnny Recebeu Abriu Na esquerda Para René Bela bola Vai chegar Cruzando Lá dentro Passa Por todo mundo Palmeiras E Internacional Que por pouco Não fizeram A final Da Libertadores Palmeiras Acabou caindo Nos pênaltis Para o Boca Juniors O Internacional Jogou muito Contra o Fluminense Tanto na ida Quanto na volta Na ida Teve um jogador a mais Ali um bom tempo Mas Acabou Cedendo empate No Beira Rio Fez o primeiro Acabou tomando A virada E ficou fora Da decisão Fluminense Como todos já sabem Foi o grande campeão Venceu o Boca Juniors Na final Por 2x1 E olha o Palmeiras Com o Breno Lopes Acelera Para cima Da marcação É o Verdão Que pode dormir Na liderança Único time Que pode terminar Na liderança Tem o Flamengo Também Mas o Flamengo Ia ter bem desde Uma combinação De resultados Olha o lançamento Arangues Tocou Bela bola Para Murilo Olha o Internacional Descendo Ener Valencia Achou por ali O Wanderson E dominou Tentou limpar Mike Levou na linha de fundo Olha o Internacional Tocou aqui na meia Nas mãos do goleirão Everton Valoriza a bola O Palmeiras Aí o Luiz Guilherme Segurou Tocou Para Mike Jogada lá Pela lateral O Inter Tenta pressionar Em arbitragem A ponta final É isso galera Final De partida Palmeiras 2 Internacional 0 É o Palmeiras Que vence E assume a liderança Amanhã O Palmeiras Vai ter que Não torcer Para o Corinthians Mas Se o Corinthians Segurar o Grêmio Será bom Para o Palmeiras E o Botafogo Encara O Bragantino É confronto direto Entre o primeiro E o quarto colocado O Bragantino jogando em casa Vem aí De derrota Para o São Paulo Vai para cima Da equipe do Botafogo E é isso aí pessoal Tamo junto Forte abraço Canal Rio18 aqui O melhor time É o seu